Você já se encontrou adiando tarefas importantes repetidamente, ou talvez se sentindo consumido pela preguiça, impedindo seu progresso? Bem-vindo a esse dilema que muitos de nós enfrentamos durante nossa vida. Neste vídeo, exploraremos como a filosofia estoica pode ser aplicada para superar a nossa tendência à procrastinação e à preguiça, ajudando você a encontrar a clareza e motivação necessárias para alcançar seus objetivos. Compreenda a procrastinação e a preguiça. A procrastinação e a preguiça podem ser causadas por uma variedade de fatores, desde a falta de motivação até o medo do fracasso. Para superá-las, é crucial compreender suas raízes emocionais e psicológicas. O estoicismo nos encoraja a reconhecer nossas emoções, enfrentá-las de frente e desenvolver resiliência emocional para agir apesar delas. Aceite o presente Um dos princípios centrais do estoicismo é a aceitação do presente. Isso significa abraçar a realidade e trabalhar com as circunstâncias que nos cercam, em vez de resistir ou reclamar. Ao aplicar essa mentalidade à procrastinação, aprendemos a aceitar o trabalho que precisa ser feito e a não adiar tarefas simplesmente porque não queremos enfrentá-las. Foque no que é controlável. Muitas vezes, a procrastinação surge da sensação de estar sobrecarregado por coisas que estão fora do nosso controle. O estoicismo nos ensina a direcionar nossa energia para o que está dentro de nosso poder influenciar, ao dividir objetivos em tarefas menores e concentrar-se naquelas que podemos controlar, reduzimos a sensação de sobrecarga e aumentamos a motivação para agir. A prática da abstinência A disciplina interna é um pilar do estoicismo. A prática da abstinência envolve resistir aos impulsos momentâneos em favor de objetivos a longo prazo. Ao dominar essa habilidade, podemos evitar distrações e tentações que levam à procrastinação. Exemplos incluem limitar o tempo gasto em redes sociais durante o trabalho ou adiar gratificações imediatas para alcançar recompensas maiores no futuro. Enfrente o desconforto temporário. A procrastinação muitas vezes surge do desejo de evitar o desconforto associado a certas tarefas. O estoicismo nos encoraja a abraçar temporariamente esse desconforto em prol do crescimento pessoal. Ao enfrentar o desconforto e agir apesar dele, desenvolvemos resiliência e fortalecemos nossa capacidade de suportar situações desafiadoras. Visualize os objetivos como indiferentes. O estoicismo ensina que muitas das coisas que valorizamos são externas a nós e, portanto, não devem controlar nossa paz interior. Ao aplicar esse conceito à procrastinação, percebemos que nossos objetivos, embora importantes, não devem ser fontes de ansiedade. Ao visualizá-los como indiferentes, conseguimos abordá-los com calma e foco, reduzindo a pressão que pode levar à procrastinação. Reconheça as emoções que impulsionam a preguiça. A procrastinação muitas vezes é alimentada por emoções como medo, ansiedade e falta de confiança. O estoicismo nos incentiva a reconhecer e entender essas emoções, permitindo-nos enfrentá-las de maneira construtiva. Ao identificar as emoções subjacentes à procrastinação, podemos adotar estratégias específicas para lidar com elas e seguir em frente. Transforme obstáculos em oportunidades. A filosofia estoica nos ensina a ver obstáculos como oportunidades de crescimento. Quando aplicamos essa mentalidade à preguiça e à procrastinação, podemos transformar esses desafios em momentos para desenvolver autodisciplina e resiliência. Ao encarar a preguiça como uma oportunidade de nos superarmos, encontramos motivação para agir. O exercício da noite estoica. A autoreflexão é uma ferramenta poderosa para combater a procrastinação. A prática da noite estoica envolve revisitar o dia e avaliar as ações e decisões tomadas. Ao analisar onde procrastinamos e porquê, podemos identificar padrões e áreas de melhoria. Isso nos permite ajustar nossos comportamentos para melhor enfrentar a procrastinação no futuro. A gratidão como antídoto para a insatisfação. A gratidão é uma virtude valorizada pelo estoicismo. Ao cultivar um estado de gratidão, mudamos nosso foco das coisas que nos faltam para aquelas que temos. Isso ajuda a reduzir sentimentos de insatisfação que podem levar à procrastinação. Ao apreciar o que já possuímos, ganhamos energia positiva para enfrentar nossas tarefas. Cultive relacionamentos. O estoicismo enfatiza a importância de cercar-se de pessoas que contribuam positivamente para nossa vida. Relacionamentos tóxicos ou desmotivadores podem alimentar a procrastinação. Ao priorizar conexões que nos inspiram e incentivam, criamos um ambiente que nos impulsiona a agir e a alcançar nossos objetivos. Elimine distrações desnecessárias. Distrações constantes podem levar à procrastinação. O estoicismo nos incentiva a identificar as distrações que nos afetam e a implementar medidas para minimizá-las. Isso pode incluir desligar notificações durante o trabalho ou criar um cronograma estruturado para limitar o tempo gasto em distrações. O papel da persistência e perseverança. Persistência é essencial para superar a procrastinação. O estoicismo nos ensina a abraçar desafios como oportunidades de crescimento e a perseverar diante das dificuldades. Ao adotar uma mentalidade de persistência, conseguimos superar a tentação de adiar tarefas e continuamos avançando em direção aos nossos objetivos. Abrace os erros como oportunidades de crescimento. O estoicismo nos convida a ver erros como oportunidades valiosas de aprendizado. Em vez de nos punirmos por falhas passadas, podemos extrair lições delas para evitar repetir os mesmos padrões de procrastinação. Ao abraçar nossos erros, transformamos a procrastinação em um trampolim para o crescimento. A curiosidade como combustível para a ação. A curiosidade é uma força motriz poderosa. O estoicismo nos encoraja a manter uma mente curiosa e aberta, o que nos inspira a buscar novos desafios e a agir com entusiasmo. Ao cultivar a curiosidade, renovamos nosso interesse nas tarefas e evitamos cair na armadilha da procrastinação. Equilíbrio entre trabalho e descanso. A virtude da temperança é fundamental para superar a procrastinação e a preguiça. O estoicismo nos lembra da importância de equilibrar nosso esforço com o descanso adequado. Ao estabelecer limites saudáveis para o trabalho e reservar tempo para o descanso, evitamos o esgotamento que muitas vezes leva à procrastinação. Encontre significado e propósito nas tarefas. O estoicismo nos ensina a encontrar significado nas tarefas cotidianas. Ao perceber como nossas ações contribuem para nossos objetivos maiores, aumentamos nossa motivação para agir. Vendo cada tarefa como uma oportunidade de crescimento e contribuição, reduzimos a probabilidade de adiamento. A jornada como recompensa, abrace o processo. O estoicismo nos lembra que a recompensa não reside apenas no resultado final, mas também na jornada para alcançá-lo. Ao adotar essa perspectiva, começamos a valorizar o processo de trabalho em si. Ao abraçar cada etapa da jornada, reduzimos a pressão que pode levar à procrastinação e nos permitimos desfrutar do processo. Superar a procrastinação e a preguiça. Dominar a arte do estoicismo é uma jornada que nos capacita a superar a procrastinação e a preguiça de maneira eficaz e sustentável. Ao aplicar os princípios estoicos de aceitação, autodisciplina, resiliência emocional e sabedoria, podemos criar uma mentalidade que nos impulsiona a agir, independentemente dos obstáculos que encontramos. Ao abraçar essa filosofia de vida, não apenas superamos a procrastinação, mas também cultivamos uma sensação de propósito, realização e crescimento constante. Lembre-se de que o estoicismo não é uma solução rápida, mas sim um conjunto de princípios que requer prática constante. À medida que incorporamos esses ensinamentos em nossa vida diária, podemos colher os benefícios duradouros de uma abordagem estoica para superar a procrastinação e a preguiça. Agora, cabe a você dar o primeiro passo em direção a uma vida mais produtiva e significativa, aplicando os insights e ensinamentos do estoicismo para enfrentar os desafios da procrastinação e da preguiça. Lembre-se de que a mudança é gradual e requer esforço contínuo, mas cada passo em direção à autodisciplina e à ação é um passo em direção a uma vida mais realizada e enriquecedora. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de se inscrever no canal. Também estarei deixando dois vídeos aqui que talvez você tenha interesse em assistir. Se cuide e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri